A Alquimia das Almas Parte 2 proporcionou aos espectadores uma agradável surpresa lançando uma cena de beijo de coração palpitante de Go-Yoon Jung e Lee Jae-Wook. As fotos recém-lançadas capturam a primeira noite de Jang-Wook e Jin-Boo-yon como um casal. Jin-Boo-yon se aproxima de Jang-Wook, que olha para ela com uma expressão confusa. No momento seguinte, Jin-Boo-yon beija Jang-Wook, que é pego de surpresa com um movimento ousado. Os espectadores estão curiosos para descobrir o quão profundo seu relacionamento será. Depois da primeira noite agitada do casamento, a equipe de produção comentou, depois que Jang-Wook e Jin-Boo-yon se casaram, eles vão mostrar química explosiva como um casal que vai e volta entre o Por Favor, por favor, aguarde a transmissão para ver como os dois, que forneceu os espectadores emocionam-se com a sua declaração de casamento no episódio 2, vai derreter um no outro. Para descobrir como as coisas acabam aumentando tão rapidamente entre o casal, sintonize. Se inscreva no canal Clube Dorameira para mais atualizações sobre o drama. Até lá, adeus e cuide-se. Até lá, adeus e cuide-se.